Estou falando para você, a soninha manicura, só para puxar a saca do prefeito, furou a fila. Ah, cagando que eu esqueça, o povo está furando a fila. Hã? Já está valendo? Está valendo ou não está valendo? Então, sorte a vinheta para nós. Ah, demônio! Última hora, oferecimento está retido. E nós estamos de volta falando ar, vivo aqui no Última Hora. E com a chegada da vacina no Brasil, mais atrasada que adolescente para fazer a prova do Enem, ficou a polêmica no ar. A polêmica está nos botecos e nos grupos do WhatsApp da família. E pensando nisso, o ICAMPA, Instituto Cadela Moiada de Pesquisa Avançada, tem uma pesquisa e descobriu que a obrigatoriedade de tomar ou não tomar vacina, não é uma decisão nem do governo e nem sua. É uma decisão da sua mulher. Se ela falar que você vai tomar, você vai tomar. E pronto, acabou. A qualquer momento nós volta de volta. Cás notícia mais rápida que namoro da Anitta. Chico da Tiana para a Última Hora. O marido é a cabeça do relacionamento, né? E a mulher é o pescoço, vira para onde quer. É de rebentar o talo do diabo.